A arte da terceira série do ensino médio da Copelg, professora Elisabeth Zanon. Nós vamos ver hoje sobre a harmonia das cores. Então o que seria essa harmonia das cores? As cores harmoniosas são aquelas que funcionam bem em conjunto ou justapostas e que produzem um esquema de cores bem atrativo. O círculo cromático ou roda das cores, que é a mesma coisa, pode ser utilizado de forma a ajudar na escolha das cores e nessas combinações harmônicas. Então quando você vai utilizar uma pintura, um desenho, você vai colorir, você pode utilizar o círculo cromático para fazer a combinação harmoniosa do seu desenho, da sua pintura. Para trabalhar bem as harmonias, é sempre aconselhável conhecer alguns termos relacionados com a teoria das cores, como o conceito de tom, tonalidade, valor ou escala tonal, luminosidade e saturação. Então dentro dessa harmonia, a gente vai ver agora o que seria essa harmonia monocromática. Como vocês podem ver aqui, eu peguei a cor vermelha e tentei fazer uma monocromia com ela. Eu fui puxando essa tonalidade. Então essa harmonia monocromática é aquilo que ocorre como resultado final quando eu utilizo uma mesma cor da roda das cores e eu vou mudando a tonalidade dela. Então essas tonalidades, elas podem mudar, mas todas ficam no mesmo matiz da roda das cores. E esse esquema ou essa harmonia monocromática, ela utiliza variações de luminosidade e saturação de uma mesma cor para dar esse efeito. Essas harmonias, essas luzes, elas podem ser simples e elegantes, de fácil percepção ao observador, especialmente quando se trata de tons azuis e verdes. Aí fica mais perceptível para a gente quando utilizar a tonalidade azul ou verde. Eu aqui fiz com a vermelha. A cor principal, ela pode ser combinada com as cores neutras, preto e branco, e no entanto pode ser difícil quando se utiliza essa harmonia, porque é mais complicado conseguir ressaltar os elementos mais importantes dessa combinação. Já a harmonia análoga, ela é formada de uma cor primária, combinada com duas cores vizinhas na roda das cores. Uma cor, ela é utilizada como dominante, enquanto a outra cor, elas são adjacentes, são utilizadas para enriquecer essa harmonia. Então, como vocês podem ver aqui, foi pego o vermelho, como sendo a cor dominante, e aí ela pegou as duas cores vizinhas ao vermelho, por isso que eu chamo de cor análoga. Eu poderia ter pego como cor primária o azul, e aí teria o azul violeta e o azul verde, como cores análogas para fazer o meu desenho, a minha pintura. Nós temos também a harmonia complementar, e aí essa harmonia ocorre quando combinamos cores opostas na roda das cores. Se você prestar atenção aqui na roda das cores, eu estou com o vermelho e eu estou com o verde também, eu estou com cores bem opostas. Eu poderia ter pego o amarelo com o violeta ou qualquer outra combinação. Então, são cores que se encontram simétricas com respeito ao centro da roda. O matiz aqui varia em 180 graus entre uma e outra. Esta harmonia, ela funciona ainda melhor se são combinadas com cores frias e cores quentes, como por exemplo, vermelho com verde azul, ou azul com amarelo. Uma harmonia complementar é uma harmonia de contrastes. Aqui, por exemplo, eu poderia ter pego o amarelo com o azul. Eu estaria fazendo um matiz de 180 graus. É importante, quando utilizar essa harmonia, escolher uma cor dominante e utilizar a complementar para assentos, para toques, para retorques, para algum detalhe. Como, por exemplo, utilizar uma cor para o fundo e a outra cor para destacar alguma coisa que você quer dar mais importância na sua pintura. Nós temos também a harmonia triádica. O que seria essa harmonia triádica? É a harmonia onde a gente vai utilizar três cores equidistantes nesse círculo cromático. Por exemplo, aqui na imagem eu tenho o azul, o amarelo e o vermelho. O azul, o amarelo e o vermelho. São cores bem distantes que eu estou utilizando. Esse tipo de combinação, ele consegue dar um efeito visual muito atraente em uma pintura. Essa harmonia é muito popular entre os artistas, porque oferece um alto contraste visual, ao mesmo tempo que conserva aquele balanço, aquela riqueza das cores. Essa harmonia, ela não é tão contrastante como o esquema de complementares, mas ela parece bem mais harmoniosa. Temos também a harmonia do complemento dividido, que é conseguida através da mistura de uma tonalidade da escala com as duas vizinhas da cor diretamente oposta à primeira. Então, eu tenho o vermelho, a minha cor oposta seria o verde, mas eu não vou utilizar esse verde, eu vou utilizar as cores vizinhas, a minha cor oposta. Essa é uma variante da combinação de harmonia de complementares, que utiliza uma cor como principal e as duas cores adjacentes ao seu complementar. Utilizar uma cor quente como dominante e uma gama de cores frias para ajudar a dar mais ênfase a essa cor quente, como, por exemplo, vermelhos contra azuis, ou azuis verdes, ou laranjas contra azuis, ou azuis violetas. Então, são várias combinações que a gente pode fazer aqui. Temos também a harmonia dupla complementar. E aí, como o nome já indica, ela se refere à harmonia conseguida por dois pares de cores complementares entre si. E denominado também por alguns como harmonia tetrada. Estas combinações são as mais ricas de todas as harmonias, porque utiliza quatro cores, sendo elas complementares e entre pares. Então, aqui, as quatro cores que eu estou utilizando. É, no entanto, uma harmonia muito difícil de se trabalhar. Se as quatro cores são utilizadas em igual proporção, a harmonia parecerá desequilibrada, pelo qual deverá sempre ser escolhida uma cor como a dominante e as outras como dominadas. Nós temos também a harmonia acromática, que é aquela harmonia conseguida pela utilização de cores neutras, ou seja, as cores situadas na zona central do círculo cromático, próximos ao centro deste, que perderam tanta saturação que não se aprecia nelas o matiz original. Mas nós também temos as harmonias da natureza, que são algumas combinações da natureza que funcionam muito bem, embora as cores que formam esse esquema ou essa harmonia não aparecem na teoria das cores, e não aparecem no círculo cromático. Aqui eu estou me referindo àquela questão, por exemplo, do esquema de cores de primavera, do outono, do verão, do inverno. Vamos supor que o esquema de cores do verão, eu vou ter tonalidades de amarelo, alaranjados, marrons. Se eu falar de inverno, eu teria tonalidades de azuis, de cinzas e assim por diante. Então, agora a atividade. Você vai dividir uma folha branca em oito partes. Faça a borda bonitinho e divida em oito partes. Faça o mesmo desenho, de preferência um desenho geométrico, em todas as oito partes. É o mesmo desenhinho oito vezes. E aí você vai pintar cada parte dessa como uma harmonia apresentada aqui na aula. Então, você vai colocar lá o titulozinho, qual é a harmonia que você utilizou naquele espaço. E aí você vai utilizar uma harmonia para cada parte dessa divisão da folha, certo? E aí depois de pronta, você pega e manda para o meu WhatsApp ou para o meu e-mail. Lembrando que eu vou dar uma semana de prazo a partir do momento da publicação dessa aula para que vocês façam essa atividade. E aí E aí